Isso, vem escorregando, segurando com as mãos aí É, daí você vem aqui com os pés devagarzinho Vem devagarzinho, com os dois pés até descer o degrau aqui, ó Ó o chão aqui, tá vendo? Isso, devagarzinho com os dois pés juntos aí, coloca aí E já desce o degrau Pode ser aqui? Pode ser, só que desce aí pra cá, pra você não machucar a canela aí Ok, tá E agora? Agora aqui cuidar da cabeça e desce agachado até chegar lá Tá, sabe? Isso, essa aqui é o Ouro Grosso Isso, vem, coloca a mão aí na rocha Tá, tá bom, viu, já? Tá, tá bom Tchau